Aê viado, ei P7, bagulho é equibernado, aqui o Saratiel me chamou, bagulho que tem que colar P7 Nada pra de bom do Megatron como, estralando porra, tudo de jeitão Vem mole, embrazando, o Megatron tá estralando Vem mole, embrazando, o Megatron tá estralando Desce com a borda, com a pareda tá chamando Desce com a borda, pareda tá te chamando Desce com a borda, pareda tá te chamando Novinha safadinha, você vai ficar torta Aqui na quina você entra na piroca Desce, desce com a borda, com a parede caixa não BV7, depois dessa aqui, o seu briga era dessa e ele deu um back BV7, o moleque é da hora, joga as piranha, depois ele joga fora Ae, viado, e P7, bagulho é de que Bernardo, aqui o Salatiel me chamou Bagulho se tem que colar, P7 Vem mulher em brazão, do Megatron tá estralando Vem mulher em brazão, do Megatron tá estralando Desce com a borda, com a parede caixa não Desce com a borda, com a parede caixa não Desce com a borda, com a parede caixa não Desce com a borda, com a parede caixa não BV8, com a parede caixa não Desce com a borda, com a parede caixão não Desce com a borda, com a parede caixa não Mاف момент enfrentar o quegefação não Aqui na quina você entra na piroca Desce, desce com a borda com a parede é caixão Desce, desce com a borda com a parede é caixão Desce, desce com a borda com a parede é caixão Desce, desce com a borda com a parede é caixão E P7, depois dessa aqui O seu brigara dessa ele deu um beck P7, olha que é da hora Agora as filanhas, depois ele joga fora Poco aí que tem nada que o Zalatinho me chamou Poco lá, piscine, a parede é caixão Desce, desce com a borda com a parede é caixão Desce, desce com a teia é caixão Desce, desce com a teia é caixão Desce, desce com a teia é caixão